Mais um grave acidente de trânsito foi registrado na Rodovia da Morte. De acordo com as informações, um caminhão bitrem-tanque do município de Ouro Preto do Oeste tombou na BR-364. Em frente à antiga Gramazon, no município de Giparaná, com o choque, o veículo chegou a explodir e o motorista morreu queimado. Testemunhas que seguiam logo atrás do caminhão informaram que o veículo estaria sendo seguido pelo acompanhamento tático da polícia e na estrada do anel viário em Giparaná teria rampado um quebra-molas em alta velocidade e tombado. Com isso, devido ao impacto, o caminhão acabou explodindo e as chamas se alastrou rapidamente. E infelizmente, o motorista não conseguiu sair a tempo de dentro do veículo, morrendo queimado. O que não foi explicado até o momento é o motivo do acompanhamento tático por parte da polícia e o porquê o caminhão estaria fugindo em alta velocidade. Ainda de acordo com as informações, o motorista foi identificado como Cleverson da Silva Borba, de 41 anos. Com as imagens de Michael Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.